E aí meus amigos, mais um vídeo, nesse vídeo eu ia contar a história da música da firma que tem mais de 10 anos Se eu não me engano foi feita em janeiro de 2010, estavam rolando uns ensaios que eu tinha conhecido um guitarrista E do nada a mina da época ligou, ah John não sei o que, começou a falar as coisas E ele começou a ouvir a conversa e começou a escrever a letra Aí eu falei, não, vou ter que desligar porque eu estou ensaiando né, não dá pra conversar tanto agora Só que tipo nesse 5 minutos que conversou, começou a vir a letra na cabeça do cara Quando terminou de desligar ele falou, mano tem uma música nova aqui Eu, caramba mano, aí ele mostrou né Só que na época a gente tocava bem pesado assim, comparado ao que eu toco hoje em dia né Era mais sujo mesmo, e ele chegou tudo pesadão né Mais ou menos assim, eu tenho áudio até hoje, certo E começamos a terminar, peguei o caderno, completei algumas frases né E foram bem poucas né, acho que se não me engano foi duas frases Até aí beleza E até então era a melhor música pra gente Ela se chamava Caminhando Sozinho E não rolou mais, o guitarista casou, não podia mais ensaiar E meio que ficou por isso E como eu queria dar continuidade Tentava montar outra banda e sempre ensaiava essas músicas né Tanto que eu fiz com ele, tanto que eu fiz sozinho E conforme foi tendo outras bandas, as mudanças na música foi tendo Uma coisa que eu nunca mudo é a letra né Nunca mudo é a letra, posso mudar a instrumental, tudo Mas a letra eu sempre tento deixar original Pra permanecer aquele sentimento que foi escrito naquele dia Porque se você muda umas palavras, algumas coisas Pelo menos pra mim, não passa mais o mesmo sentimento E conforme foi ensaiando ela com as bandas, foi mudando Aí foi criando mais arranjos e tal Só que ele não gostou muito Porque ele achava que tinha que ser Só que ele não tava mais na banda E também era mais o meu jeito, um jeito mais calmo e tal E meio que houve uma, não discussão, mas tipo, divergências de ideia né Falei, poxa, se você estivesse aqui comigo Estaria dessa forma como, né A gente fez, só que você não tá mais E eu tô tentando prosseguir sem você né Então a música ficou assim Então pra evitar brigas né O cara do estúdio falou Jo, muda a letra Né A gente aqui é a harmonia, a gente que Refez tudo assim né Os arranjos, tudo Até o jeito de cantar Se você for ver, não era mais a mesma música né Então eu refiz a letra E ela acabou virando cicatriz Que é uma coisa que eu carrego comigo até hoje né Por isso que o título desse vídeo é Tudo que eu aprendi foi com essa cicatriz Então eu estou contando desde o começo Quando essa música foi feita né Porque ela ainda tem O embrião Daquele ensaio em que ele ouviu a conversa Que também conta sobre a mesma pessoa que ligou né Então em 2012 eu peguei, mudei a letra E virou cicatriz Só que na gravação não rolou as guitarras Não tava satisfeito com as guitarras Tava umas guitarras muito feia E eu consegui regravar a guitarra só agora Em 2021 né Onze anos depois que eu fiz uma guitarra Que eu me senti Confortável E agradou eu né Que eu fiz umas oitavadas lá né E ela tomou essa forma né E quando eu mostrei pro Kyo Eu falei Mano essa é a sua melhor música Nisso aqui Muito louca né Encaixou com o seu tom Então até o tom foi mudado né Era em Si Depois ficou em Lá né Então no caso Eu só mudava o tom da guitarra né Eu baixava um tom Nessa época eu baixava um tom da guitarra E foi quando ele falou Vou cantar mano A gente veio aqui pra fazer outra coisa Gravar outra música Que ia gravar a música fria como o gelo E a dele E acabamos gravando essa Gravamos outras né Então a gente resolveu fazer um lyric video Na minha cabeça eu queria fazer um mega clipe Só que como era só nós dois Ele falou Mano tem que ser um lyric video Aí começou a vir as ideias E saiu desse jeito Só que É Só que teve muitas versões né Teve até a versão pagode Antes disso Dá uma ouvida um pouquinho Ah eu lembrei agora Pra deixar a música mais original ainda Lá no meio da música Eu faço questão De falar O primeiro verso Que é São teus olhos que me fazem enxergar Um bom motivo pra poder continuar Neste mundo tão escuro Sem você pra me guiar De agora em diante eu vou reaprender a andar Fiz questão Porque se um dia ele ouvir Ou ela ouvir Qualquer pessoa ouvir Daquela época Vai saber que é essa música né Foi o começo de tudo né Dessa música e É Da cicatriz E de um monte de coisa E no final também fala Não fico feliz com essa cicatriz Eu queria mudar né Queria colocar Tudo que eu aprendi Foi com essa cicatriz Mas como eu não gosto de mudar A letra né Mesmo não fazendo sentido pra mim É Eu Deixei lá Porque é pra manter aquele sentimento Daquele dia De quando escreveu né E é isso né Essa é a história da Da cicatriz né Por cima Tentei dar uma resumida E Vai lá pessoal É Dá uma ouvida lá na música Vai estar o link na descrição É Não é só uma música É uma coisa que eu vivi né E que Eu acho que Vai estar pra sempre em mim Porque é uma cicatriz né E é isso É Às vezes a pessoa ouve É Falar mal de uma banda Ou de qualquer outra coisa Que a pessoa faz E não sabe o que ela passou Pra ela chegar até aqui Pra ela É Conseguir alcançar os Os objetivos dela né Tudo que ela passou Se ela passou dificuldades Se ela passou dificuldades Se você ainda passa dificuldades Tanto É Mental Quanto espiritual né Então verifica Antes de julgar As coisas das pessoas né Chega alguém assim No cara Ah Você não vale nada Mas você não sabe O que o cara passou Ele tá fazendo aquilo né Mas é isso Cicatriz São teus olhos Que me fazem enxergar Um bom motivo Pra poder continuar Nesse mundo tão escuro Sem você pra me guiar De agora em diante Eu vou Me aprender a andar Hoje eu sou que sonho Por causa de você Não fico feliz Com essa cicatriz Com essa cicatriz Com essa cicatriz Com essa cicatriz Pois eu conheço Com essa cicatriz Pois eu conheço Pois eu conheço Como essa cicatriz Com essa cicatriz